GÊMEOS GÊMEOS Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você se sentirá mais à vontade na sociedade. É um bom momento para cuidar de seus relacionamentos de forma positiva. Você precisa cuidar de si mesmo e compensar a negligência acumulada. Fique de olho em sua alimentação para corrigir sua dieta. Você receberá boas notícias. Seu estado de espírito será um dos fatores determinantes para atingir suas metas. Portanto, preste atenção a ele. Assumir riscos aumentará seu moral. No aspecto físico, seria bom beber mais líquidos para limpar os rins. Mudanças em seus padrões de trabalho estão lhe trazendo boa sorte. Não se retraia. Você consumirá menos energia se preservar os momentos de solidão e intimidade. Há muita coisa acontecendo ao seu redor. Humor Você receberá boas notícias relacionadas a dinheiro. Não há nuvens à vista. Você será capaz de seguir em frente sem encontrar obstáculos. Você fará alguns contatos inspiradores que abrirão novas portas. O início de amizades muito boas está à vista. Será fácil chegar a um acordo e assumir um compromisso definitivo e útil. Você se sentirá orgulhoso de si mesmo. Amor Você está repleto de novas ideias para enriquecer seu relacionamento ou começar um novo. Agora você se dedicará a isso com um entusiasmo desenfreado. Você sentirá uma grande necessidade de buscar uma atmosfera íntima. Não insista se sentir que seus instintos não correspondem às suas ações. Seja você mesmo para evitar mal entendidos. Você segue o fluxo de seus impulsos irresistíveis. Seu entusiasmo incentiva a seguir sua paixão. Não seja muito apressado se lhe pedirem para fazer promessas. Dinheiro Hoje você estará disposto a reorientar sua carreira. A vislumbrar uma mudança radical. Preste atenção aos detalhes e você conseguirá evitar problemas nos próximos meses. Sua criatividade o ajudará a sair de uma situação difícil ou de uma preocupação financeira. A inspiração será seu ponto forte. Trabalho As projeções estão na ordem do dia. Pesquisas e contatos são muito favorecidos. Mergulhe de cabeça. O ritmo de suas atividades é muito rápido e você receberá as respostas esperadas. Os esforços que você provavelmente fará hoje serão coroados de sucesso. Vá em frente. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã.